Não entendeu ainda como fazer feijão fácil? Então eu vou desenhar pra você. Atenção meu povo, eu cozinho de verdade, o vídeo é em tom de brincadeira, mas a receita funciona e as dicas são reais de uma receita básica de como fazer feijão fácil e rápido. A primeira coisa a fazer é deixar o feijão de molho por pelo menos 12 horas. Depois você vai escorrer essa água e jogar fora. Na hora do preparo, já coloque uma chaleira pra ferver a água. Enquanto a água esquenta, você vai cortar cebola e alho. Para cada 500 gramas de feijão, uma cebola grande e 3 dentes de alho. Mas você pode ir testando e fazer do seu gosto. Esquenta a panela de pressão destapada. Coloque um fio de azeite, uma pitada de pimenta do reino moída, a cebola e o alho. Agora atenção, hein? Alho queima rápido, importante ir depois da cebola. Depois que tiver tudo bem fritinho, já coloque uma colher de sobremesa rasa de sal e os grãos de feijão que já escorreu a água e do molho. Por último, a água fervendo pra acelerar o processo. Tampa a panela com cuidado de conferir se todas as válvulas estão limpas e funcionando direitinho. Depois que a panela de pressão começar a apitar, você deixa cozinhando. Se for feijão preto, por 50 minutos. Feijão vermelho, por 35 minutos. Feijão carioquinha, 25 minutos. Deu o tempo? Então desliga o fogo, espera sair todo o vapor antes de abrir. Isso é muito importante pra não explodir em cima de você. Quando abrir, mexe bem e veja se o caldo está como você gosta. Se estiver muito fino, deixa ferver mais um pouco e com a panela aberta mesmo até chegar no ponto que gosta. Se estiver muito grosso, basta colocar um pouco de água fervendo. Aí então, prova pra ver se está bom de sal e ajusta se precisar. Por último, coloque salsinha e cebolinha picadas. E tcharam! Feijão pronto! The end! E aí, vai tomar coragem ou não pra fazer feijão agora? Me conta nos comentários, porque eu tô morrendo de curiosidade pra saber se esse vídeo realmente te ajudou. Mas ou então também pode falar, abrir o seu coraçãozinho aí e dizer o que mais você gostaria que eu desenhasse e explicasse. ou críticas que sempre serão bem-vindas e feitas com amor e carinho. Ah, e não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, pra eu saber que você realmente gostou do vídeo. Senão, não tem como saber. E já aproveita, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Eu sou a Letícia, ilustradora, apaixonada por lápis de cor. Foi um prazer de ter aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.